Olá, eu sou Rose Farias, seja bem-vindo ao canal Observatório da TV. Vamos juntos ficar sabendo o que vai acontecer na novela Bíblia. Os capítulos vão ao ar do dia 13 a 17 de dezembro de 2021. Já deixa o seu like, clica no sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com os amigos. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. No capítulo de segunda-feira, Agar e Sarai. Abraão é contra a proposta de Sarai. Ló chega a Sodoma. Abraão cede ao pedido de Sarai. Sarai é surpreendida pela atitude de Agar e a rejeita. A serva tem um encontro divino no deserto e dá a luz Ismael. No capítulo de terça-feira, a visita dos anjos. Abraão recebe um aviso de Deus. Ló vive com sua família em Sodoma. Abraão recebe visitas divinas. Sara ri do aviso recebido. O enviado de Deus sela o destino de Sodoma e Gomorra. No capítulo de quarta-feira, Sodoma e Gomorra. A família de Ló se mostra encantada pela cidade de Sodoma. Ló se emociona ao receber uma visita de anjos. Lúcifer vive entre os habitantes. Os anjos dão o último aviso a Ló que foge com a família. Começa a destruição de Sodoma e Gomorra. Aila tem um fim cruel. No capítulo de quinta-feira, Sara no arém. Ló vive com as filhas. O canto de Sara encanta o rei Abimeleque. Ló é embriagado pelas próprias filhas. O rei pede que Sara fique em seu arém. No capítulo de sexta-feira, Nascimento de Isaac. O rei Abimeleque escuta um aviso de Deus. Sara dá a luz. Abraão se emociona ao ver o filho Isaac. Sara expulsa Agar e Ismael do acampamento. Eles sofrem no deserto. Esse é o resumo da novela Bíblia. Obrigada por estar com a gente. E antes de sair, deixe o seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Confira aqui no canal e no site observatóriodatv.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. A gente se encontra por aqui. Beijos e até a próxima novela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto